Oi, oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente! Gente, feliz e grata a Deus pras bênçãos que ele tem me consentido e feliz por saber que você está aqui mais uma vez comigo. Gratidão, gratidão do fundo do meu coração, viu, meus amores? Olha só esse mar de squares montados já, me aguardando pra essa semana, gente! Ai, coragem! Segunda-feira, dia 3 de julho. Eu tô aqui, ó, peguei os squares que eu já tinha montado ali, né? Fui montando entre uma encomenda e outra aí no mês de julho. Aqui só tem square pra jogo de banheiro com dois tapetes maiores e uma tampa do vaso, tá, meus amores? Os outros squares com um tapete maior e dois tapetes do mesmo tamanho da tampa do vaso vai ficar pra uma próxima oportunidade, tá bom? E esse mês de julho eu tenho que fazer tanto jogo de banheiro quanto jogo de cozinha e tapetes avulso, gente, porque a minha pronta entrega tá praticamente zerada, né? E como eu vendo online, não tem como eu oferecer online se eu não tiver o produto, a pronta entrega aqui, tá certo? Então, eu vou começar essa semana aqui, uma semana de pagamento com jogos de banheiro, porque é o que eu mais vendo, né? Jogo de cozinha é um pouquinho mais complicado pra vender. Falei esses dias pra minha amiga Helene Cardoso por conta de que se eu faço ele à pronta entrega, se eu faço ele no tamanho de 1,20m à passadeira, as clientes querem com 1,50m. Se eu faço no tamanho de 1,50m, as clientes querem de 1m, e assim por diante, gente, elas nunca querem o que tem aqui à pronta entrega, raramente. Mas é isso, parar de enrolar aqui, vou escolher uma dessas cores lindas aqui, ó, vermelho, vocês viram que eu tenho dois, né? Tenho esse aqui, ó, que eu emendei com verde musgo, não sei se gosto, não sei se amo, mas tá aqui, me aguardando pra ser produzido. E já tem esse outro aqui que eu fiz com verde bandeira, né? Vocês viram que tem pouco verde mesclado aqui nas emendas dos meus esqueletos. A maioria do que tem aqui mesclado foi feito com sobrinhas, ó, esse aqui é um barroco, ó, esse aqui já é um milano e assim por diante. Fui emendando os verdinhos aí, ó, e deu pra fazer umas mescladas legais aí, nos meus, na montagem aqui dos meus esqueletos. Mas é isso, gente, é que eu tenho base pra seis jogos de banheiro, não sei se eu vou dar conta de fazer os seis essa semana, mas eu vou lutar pra isso, tá bom? Vou pegar uma aqui, vou fazer e volto aqui nesse vídeo ainda mostrando pra vocês qual foi que eu fiz. Até já! Uhul, meus amores, consegui terminar meu primeiro joguinho, segunda-feira, dia 3 de julho, eu consegui fazer, gente. Mas hoje, terça-feira, dia 4 de julho de 2023, tô gravando ele, porque eu terminei ontem à noite, aí tava muito escuro, por isso que eu não vim gravar pra vocês, tá? Então, bora lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tampa do vaso, 245 gramas. Gente, esse modelo, ah, acho que é o mais econômico, assim, de jogo de banheiro que eu já fiz na vida, é um dos, né? Ó, tapete, 262 gramas, pode isso? Meu pai eterno. Ó, ó, o outro, 263 gramas, quase que deu batata o par, 525 gramas e o joguinho completo, né? Bora tirar o 769 gramas, gente. Fala dizer o quê desse modelo? Não tem o que dizer, né? Deixa eu mostrar essa lindeza pra vocês. E olha isso, gente! Olha só pra isso! Confesso uma coisa pra vocês. Desde que eu comecei a fazer crochê pra vender, né? Na verdade, foi lá no ano de 2020, mais ou menos. Pois é, foi quando começou a pandemia, tá? Eu comecei fazendo o modelo Mari, tá? Jogo de banheiro Mari. Porque foi um dos modelos, assim, que tava bombando na época, né? E até hoje, gente, é eu fazer e vender. Só que eu nunca fiz essa combinação de cru com preto no modelo Mari. Pode um negócio desse? Já fiz tanto, mas tanto, tanto que enjoei. Dei até uma parada. Mas tá aí, de volta aí na telinha de vocês. O modelo Mari aqui no canal da Jonasário Artes. Bora lá, gente! Eu fiz dois tapetes com o mesmo tamanho, tá? Três florzinhas. E aí, de cada tapete, até na tampa do vaso, que eu vou mostrar agora pra vocês, eu fiz a mesma quantidade de carreiras. Deixa eu abrir aqui a tampinha do vaso pra vocês verem. Gente, assim, é preto, é preto. Mas eu coloquei essas meia pérola aí, e tô achando um charme. Tô achando um charme. Tá meio laçadinho, que eu abri com a mão só, e tava dobrado, né? Mas é isso aí, gente, ó. Duas florzinhas. Essa aqui é a florzinha rasteira. Essa aqui é meia pérola. Que eu tô usando, gente, essa cola aqui, ó. Pensa num bichinho cara, ó. Vinte e cinco gramas. Não quer focar aí pra vocês. Ó, vinte e cinco gramas. Tec bond. T6000, gente. Chuta quanto que eu paguei nessa cola. Eu uso cada gotinha dela, assim. Com a dor no coração, que foi quinze reais. Vinte e cinco gramas dessa cola aqui. Ai, ai, viu? Não digo nada. Mas a danada é boa, gente. É muito boa mesmo. Cola mesmo, cola mesmo. Então, tá. Duas florzinhas, né? Rasteira. Emendei aqui com sobrinhas, gente. Se você observar bem... Deixa eu pegar aqui um outro. Ó, tem emenda aqui. Tem emenda aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó. Onde eu rematei o fio. Ó, o nozinho aqui. E nozinho aqui também, ó. Gente, eu fiz a emenda desse... Desses verdinho aqui. Tudo com sobrinhas de verdinho. Sobrava um pouquinho, não dava pra não fazer nada. Eu jogava ali, ó. Na minha cestinha de sobrinhas, né? E aí, quando eu fui emendar esses aqui, eu saí pegando sobrinhas e fui fazendo, ó. Se vocês observarem direitinho, ó. Tem várias tonalidades aqui no meio. Mas é isso. Bora lá. Cinco carreiras no cru, cinco carreiras no preto. Uma carreira de ponto alto fechado. E o bico. Que eu só mudo aqui, ó. A última carreira. O resto é tudo modelo do bico Mari, tá? A última carreira, eu faço três pontos altos separados por duas correntinhas. E aí, fica assim o meu bico. Esse charme ir bem mais rápido, né, gente? Não tem picô. Fiz aqui, ó. Comecei com sete correntinhas de separação, a minha redinha. Prendendo aqui, ó. Na última carreirinha do bico. Somente na lateral, tá? Depois, eu já desci uma carreira aqui. E depois, já peguei na última carreira do bico. Aqui, ó. Na parte redonda. Que é pra quê? O bico caiu um pouco mais pra frente, né? Da tampa do vaso lá. Fica mais vistoso. E aí, eu comecei com sete correntinhas e parei com três. Fiz quarenta e cinco correntinhas aqui, ó. Em cada alcinha. E coloquei a minha pérola preta, neguinha. Aí, na minha tampinha do vaso. E essa tampa do vaso. Ela ficou com a medida de cinquenta e oito de comprimento. Por cinquenta de largura. Grande, né, gente? A largura. Não sei por que que o comprimento não atingiu os sessenta centímetros. Mas, tá aí. É isso. A minha tampa do vaso ficou nessa medida. E os meus tapetes, que não foi feito diferente do... Da tampa do vaso, né? Foi cinco carreiras de cru. E cinco carreiras de preto. Uma de cru. E o bico. A diferença é que foi feito com três flores. Cada tapete ficou com sessenta e oito centímetros de comprimento por cinquenta de largura. Eu gostaria que eles chegassem a setenta centímetros. Os tapetes, setenta centímetros. E a tampa do vaso, sessenta centímetros. Nos próximos que eu for fazer, talvez eu acrescente uma carreira a mais, tá? É... Fica num tamanho legal, né? Que eu possa oferecer. Mas, esse tamanho também tá ótimo, né, gente? Quase setenta centímetros por cinquenta. Tá maravilhoso. Mas, é isso, meus amores. Vou continuar minha produção aqui, porque eu tenho muito o que produzir ainda hoje. Tenho que fazer mais um jogo de banheiro. Quero fazer um por dia. Porém, os vídeos não vão sair diariamente aí pra vocês, gente. Talvez demore um pouquinho pra você ver todos os jogos. Mas, eu vou mostrar aqui no canal, sim, tá bom? Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o joinha do amor aí. Que o coração aqui agradece. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.